Eu tô falando que os animais, tá vendo? Detectorista também. Vem cá ver se acha um prego aí. O doguinho detectorista ali. Entrou na onda também, tá vendo? Essa onda pega, rapaz. Tô falando. Olá pessoal, na trilha dos achados, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo, no vídeo de hoje, um vídeo bem legal. Essa é uma caçada em família, uma caçada interessante. E vocês vão acompanhar aí os nossos achadinhos hoje, tá? Daquele turismo raiz, na trilha dos achados. E você que tá chegando aí agora, já se inscreve, já mete o botão aí. E aí, meu botão, aciona o sininho pra você ficar por dentro de tudo que se passa no canal. Dá aquele like, dá aquela curtida. E deixa o seu comentário aí, tá joia? Vamos lá ver o que vai acontecer aí. E hoje a nossa caçada vai ser nessa pracinha aqui, ó. Uma pracinha recém, reinaugurada, tá vendo? Tem uma, vou mostrar ali pra vocês. Tem uma caixinha de areia aqui, bem legal, tá vendo? Areia, gente. Caixinha de areia. Inclusive é o nosso treino aí, pras nossas sessões de praia que a gente vai tá fazendo aí no canal. Tá, só tô sem o sunscope. Nós vamos fazer na enxadinha e na base do pinpointer mesmo. E no nosso detector de metal. Tá joia? Vamos ver o que a gente acha nessas areinhas aí. Bora lá com a gente? Primeiro sinalzinho aqui, galera. Vamos lá pra ver o que. De repente a gente encontra nessa área aqui, né? Essa caçadinha lá pra cima. Uma caçadinha quase noturna, tá? Tá entardecendo. Tá até um ferrinhozinho aqui, ó. Já começamos bem. Já começamos aparecendo um... Um parafuso top aqui. Show? Primeiro achadinho de hoje. Bora lá. Um sinalzinho aqui, rapaziada. Bora lá ver esse sinalzinho, né? Sinalzinho quase perto do outro. É uma areia nova. Não sei de onde essa areia veio. Provavelmente de algum rio. Opa! Opa! Uma moedita. Uma moneda. Uma moneda de um cruzado. De 1988. Depois a gente vai ver direitinho. De 1988. Um cruzadito. Bacana, né, galera? Ó! Moedinha. Legal. Da minha infância é essa. Show! De novo! Sinalzinho aqui dos bons, hein, galera? Sinalzinho curtinho. Do jeito que eu gosto. Vamos ver o que a gente tem aqui. Esse é ferroso. O que é o tamanho? Hum... Vamos tirar aqui. Tá por aqui. Vamos ter que dar uma... Uma furada aqui. Isso aqui, gente. É isso aqui. É uma tampita. Tampinha de garrafa. Uma tampinha de garrafa aí, gente. Boa, né? Ó, mais um sinalzito aqui, galera. Mais um sinalzito aqui. Tchau, 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 tchau. Gente, o negócio tá me dando um baile aqui. Porque ele tá aqui. Pode ser fininho, fino. Aqui, ó. É uma pedrinha. Uma bolinha de ferro, galera. É uma bolinha de ferro. Deve ser uma borra de solda. Um pedacinho de pedrinha. Isso que tá difícil de achar. Mas achamos, gente. Valeu. Dá o like aí. Bom, gente. E vocês chegando aí no canal. Na trilha dos achados. Detectorismo e aventuras. Dá um like aí. Dá aquela curtida aí no canal. Deixa seu comentário. Deixa seu comentário. Dá o seu like. Isso é importante para o canal. A gente tá levando, né? O nosso detectorismo aí. Oita. Levando o nosso detectorismo aí para geral, né? Até para quem não é inscrito também. Tem uma moedinha de 25 centavos, gente. 25 centavos. Di, di, di. Não consigo ver agora. Está anoitecendo, tá? Depois a gente vê direitinho. Eu acho que é possível. Gente, ainda naquela parada. Está aqui, ó. Um preguito. Um preguinho bem do lado da moneda. Valeu, né? Um preguinho perigoso aqui, ó. Bem embaixo do brinquedo das crianças. Está vendo? Bem embaixo do brinquedinho das crianças. Perigo, né? Um preguinho aqui. Vem na areia, né? Mas está aqui a chama, galera. Gente, eu abaixei uma vez só. E o ping-pong está aqui pitando, cara. Quero levantar, não deixa, não. Tem aqui, ó. Mais um sinalzinho aqui, ó. Eita, cadê você, rapaz? Cadê você, rapaz? Cadê você? Olha, tem um sinalzinho aqui. Eles viram que tem. Não estou mentindo. Vou botar aqui. Mais uma pedrinha de ferro. Mais uma pedrita de ferro. Show, galera. É, galera. Vamos que vamos. Nosso detectorismo raiz. Hoje, nessa pracinha aqui, uma pracinha recém-inaugurada. Vamos. Eita, tem uma interferência grande aqui. Aqui tem um sinalzinho, ó. Aqui tem um sinalzinho, gente. Eita, moideira. Eu não gosto de aparelho que tem um botão só para fazer tudo. Porque dá essas problemaiadas, né? Esse pinpointer aqui, já vai... Dezembro agora, janeiro. Vou fazer um ano que eu estou com ele. Gosto muito. O único problema é que é um botão para tudo. Um botão para ligar, desligar, fazer tudo. Olha, uma moedita... De 50 centavos. Vou botar na luz aqui. 50 centavos. Depois a gente vê o ano aí, galera. Show. Mais uma moedinha. Está chovendo hoje, hein? Olha, acabei de achar um sinalzinho aqui. Acabar de achar um sinalzinho aqui. Mas eu não repare que tem um áudio no fundo aqui. Tem umas pessoas cantando aí no fundo, né? E essa música pode atrapalhar a gente. Então, por isso hoje, a gente está chamando aí nas trilhas aí. Filhota, faz um favor para o papai. Pega a pazinha ali para o papai, por favor. Que eu deixei ele ir. Aqui tem um negocito aqui, olha. O que é isso? Um negocito aqui, olha. Eu acho que é uma outra moeda. Tomara. Ou um prego. Eu acho que é moeda ou prego. Mais uma daquela. Só pode. E se for, gente? É muito pequenininha. Não é possível. Eu sei que é mais uma pedrinha. Mais uma pedrinha ferro aqui, olha. Mais uma pedrinha ferro, galera. Dando um baile na gente aqui. Vamos lá. Está caçado. Essa nozinha está aqui, rapaz. Vamos lá. Gabi. 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 Gabi! Gabi! aqui ó tamanho do pregão e o perigo né no meio da pracinha aí galera menos um preguinho para criançada aí eu tô falando que os animais tá vendo ó detectorista também ó o doguinho detectorista ali ó entrou na onda também tá vendo essa onda pega rapaz tô falando sinalzinho aqui galera sinalzinho debaixo do balanço esses sinalzinhos são interessantes né né filha quase se acertou é uma ponta de parafuso parafuso cortado provavelmente de instalação dos brinquedos lá embaixo do brinquedo a ponta ficou chama no like aí galera e aí tem um preguinho aqui galera mais um preguinho mais um preguinho aqui ó e aí menos um negra que é cansado e aí 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 sim pedação de verro aqui galera na verdade um pedaço de lata né um pedaço de ferro depois a gente vai limpar direitinho não é tão pesadinho não é mais um alumínio né uma coisinha assim então vamos tampar aí e vamos nessa né beleza pessoal de volta para os nossos resumos aí da nossa caçadinha caçadinha bem legal como vocês puderem ver né uma coisinha no anoitecer e vamos lá para os achadinhos de hoje tá achados raiz simples tá achados até bacanas aí bom bom tiramos tampinha tampinha de cerveja tá é parafuso parafuso é um parafuso de prender uma coisa né ele parafuso para suspender algo né o reservador do parquinho mesmo esse aqui que é um corte né de parafuso não é do mesmo mas é um corte aí de parafuso aqui né serraram e ficou por lá é pregos tá filhinhos maiores preguinhos menores esse aqui que tava todo amassado tá eu desamassei lavei e vi que é coisa de massa de molho de tomate né tá esses sinaizinhos pequenininhos tá que na verdade são pedacinhos de ferro que é um grande sinaizinho que a gente custou para achar a gente apanhou para achar se vocês recordam tá pedacinhos aí de ferro mas de ferro antigo né coisa que craquelou esse aqui provavelmente uma escoria Zinha tá a nossa região tem bastante monedas monedas moedas 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 essa aqui de 1987 a 1987 cruzado é que minha infância atrás tem razão da república né a cana cruzado ainda moedas 50 centavos de 2017 a 50 centavos 2017 tá ok não tem cavanhaque tá certinho 25 centavos de 2008 tá também não tem reverso tudo ok moedas correntes vai para o pão vai para o trocado aí assistiu até aqui gostou então aperta o like aí tá bom não esqueça de seguir o canal ativar o sininho para ficar por dentro de outros vídeos e até o próximo tchau tchau E aí 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 E aí